Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 menina, eu falei, ainda bem, porque a menina é bem ligativa, mas assim, eu achei muito massa como que ela conseguiu separar as coisas, tipo, é a primeira pessoa, mas é outro personagem, entende? Ela até falou que no começo ela tava pra começar a escrever em terceira pessoa na visão do menino, e aí de repente ela veio pra ela ali na mente a versão da menina e ela conseguiu ir transformando o livro todo esse formato. E aí, gente, aqui o livro fala o seguinte, o marcador, se alguém me perguntar, é um trecho do livro, é muito legal. Se alguém me perguntar o que é felicidade, tenho a resposta, eu e Pedro na bicicleta rosa em Santa Maria e Madalena. Então, gente, a história é basicamente o seguinte, tem a Cris, a Cris é uma menina negra e gordinha, e aí a Maria Freitas abordou essa questão do bullying, por que as negras, é uma curiosidade que ela tinha, né, por que as negras não eram as mais bonitas da escola, consequentemente também as gordinhas não. E ela também tinha vontade de escrever alguma coisa sobre cantor sertanejo que trai amigo de infância, e ela queria escrever essa vingança, e ela juntou de tudo numa história só, aí você fala assim, gente, que misturepa que essa menina fez. Mas ficou massa, muito massa mesmo. Então, assim, na infância, Cris e Pedro sonhavam em conquistar o mundo, mas 20 anos se passaram e agora Cris deseja se vingar, mas de quem e por que? Você vai ter que ler pra descobrir. Gente, é uma história muito envolvente, muito legal, do tipo assim, eu começava a ler no celular, e aí, é... eu ia lendo, tava numa espera de alguma coisa, aí o pessoal me chamava e eu... Ah, não, sabe quando você começa a ler numa espera e você quer que a pessoa atrasa pra você ficar lendo mais? Foi mais ou menos isso que aconteceu. A história te amarra muito, tem uma jogada que ela fez, eu adorei o nome da cidade, Santa Maria e Madalena, amo essa cidade, amo esse nome Madalena, então eu gostei muito assim dessa questão. Tem vários elementos atuais, da nossa... contemporâneos mesmo, artistas atuais que ela cita por ser o universo sertanejo, então assim, é legal que a gente se sente assim, a história tá acontecendo agora, poderia ter sido a história de um cantor sertanejo desse e a gente não sabia, sabe? A gente fica pensando, gente, será que é um furo de reportagem e nunca saiu? É bem legal, assim, essa questão de ter usado o universo sertanejo, eu gostei muito. E a forma como ela colocou também, não sei se foi proposital ou não, o nome Pedro. E tem uma questãozinha que ela faz uma correlação lá pra Bíblia, não sei se foi intencional também, acho que foi assim, do Pedro negar três vezes, então assim, tem um quezinho disso também, de que ele fala que tava arrependido, que não sei o que, mas na hora de provar que não tá arrependido, ele fazia conversa, mais ou menos assim. Então, ficou muito legal que você ficasse assim, não, eu não acredito que ele vai fazer isso de novo. Aí apareceu a oportunidade, eu não acredito que ele vai fazer isso de novo, mas ele já pediu, ele vai fazer isso de novo. Aí, no momento, eu não sei se a gente, se é certo, a gente se incentiva a vingança ou não, eu acho que não é o objetivo, mas assim, bem que você entende a razão dela e você não sabe se ela vai concluir mesmo, você fica ali, gente, mas será? Vai perdoar, não vai? Como que vai ser? E assim, eu achei legal também que, eu acho que isso deve ter sido um pouco da questão da profissão dela, como ela é formada em jornalismo, ela mostrou um pouco, porque essa crise, quando cresceu, ela virou relações públicas de político, então assim, eu achei legal essa questão também, porque ela mostrou o lado dessa profissão que tem gente que não sabe, ou tem gente que acha que é só malandragem e ao mesmo tempo mostra como que as relações públicas, a questão do marketing pode ser, não sei se a palavra é manipulada, sabe, porque é manipulada, dá uma ideia de pejoratividade, mas é uma questão assim de como que você tem que trabalhar o marketing, o marketing pessoal, a apresentação, como que uma coisa que você faz interfere na sua carreira, então assim, eu gostei desse lado profissional também, então não sei se foi a ideia dela, mas ela acabou mostrando esse lado profissional que eu particularmente gostei muito, que é uma coisa que eu tento estudar por conta própria e foi muito importante entender a prática da profissão, digamos assim. E aí gente, que eu acho que acabou tudo que eu tinha para dizer, ah não, peraí, olha eu esquecendo as coisas. Eu perguntei para a Maria sobre dados do livro e aí ela me contou umas curiosidades que eu achei muito massa, que o Whatpad você pode publicar no livro aos poucos, livros, então ela começou a escrever o livro dia 9 de setembro de 2017 e ela publicou o primeiro capítulo no dia 20 e ela terminou o livro no dia 9 de outubro, ou seja, achei muito massa, porque foi no dia do meu aniversário, a gente não se conhecia ainda, mas eu achei muito massa mesmo assim. E o último capítulo no dia 20 de outubro, então assim, foi literalmente um mês do dia que ela começou a escrever para o dia que ela terminou e dentro do que ela começou a publicar, do dia que ela publicou. Então assim, eu achei muito legal essa questão dos números e o livro hoje está com 20 mil visualizações, 14 mil comentários, isso é tudo no Whatpad, gente, as estatísticas de lá, e 4.300 votos. Eu ainda não aprendi a mexer muito no Whatpad, para falar a verdade, mas depois a Maria vai me ensinar, quando a gente for gravar junto. E aí, que eu achei muito legal, e a Maria também, para já fazer o link para o próximo vídeo, né, que ela está com outro livro. O outro livro, se não me engano, na vida imperfeita de Teca, vou confirmar direitinho e bota a capa aqui também. E o outro já está mais bombado do que esse aí, um deles que eu não estou entendendo. E como está no Whatpad, não tem a numeração de páginas certinha, mas o livro, as razões de Cristo, tem 55 mil palavras. Gente, eu li 55 mil palavras sem perceber, e que daria mais ou menos 220 a 250 páginas de um livro impresso. E não parece que é isso tudo, porque você vai lendo, vai lendo, vai lendo, vai lendo, e é uma delícia. Então, assim, recomendo muitíssimo. Leia autores de dependência, leia, dê oportunidade a autores novos. Então, assim, esse ainda tem a questão de ser gratuito, você não tem desculpa, gente, para não ler. E Maria Freitas, vou te dizer que é um ser viciante. Pode acreditar. Então, assim, espero que vocês tenham gostado da resenha. Se você gostou do conteúdo, se inscreve no canal. Sempre tem resenha aqui, uma vez por semana, aos sábados. E durante a semana tem livro de outros assuntos. Desenvolvimento pessoal, a organização, dicas de aplicativos, enfim. Dê um like para ajudar na divulgação desse vídeo. E até o próximo vídeo. Beijo!